A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. O descarte regular de lixo em terreno baldio, localizado na rua Flores da Cunha, ao lado da Escola Fundamental Nossa Senhora do Carmo, continua. O descaso já abordado diversas vezes aqui na Lagoa TV foi registrado mais uma vez nesta semana no mesmo local. Mas a falta de conscientização por parte de algumas pessoas prejudica o trabalho de limpeza da Secretaria de Meio Ambiente. Em fevereiro deste ano, um web-espectador flagrou carroceiros descartando restos de entulho no local de forma irregular. A Secretaria de Meio Ambiente informa que o descarte de lixo em lugar indevido é caracterizado o crime ambiental previsto em lei, passivo de multa para quem for flagrado realizando este tipo de infração.